E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um novo canal Dessa vez vamos com mais uma review de Tarny Type 2, né pessoal? Já estamos aí no episódio 9 e olha gente, esse episódio foi incrível Esse episódio foi muito intenso mesmo, né? E eu irei comentar tudo dele pra vocês agora Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito Sem mais enrolações, bora de Tarny Type 2, vamos lá! Bom, eu quero abrir essa review comentando o núcleo do Champ e do Kun, né pessoal? Mas especificamente aqui só do Dr. Kun, porque o Champ não apareceu nesse episódio, né pessoal? Essa cena aqui é no final do episódio, né? Que é onde o Type volta ali pro hospital pra pegar as coisas dele, se despedir e tals E aqui ele conversa com o Kun, né pessoal? Ele agradece ele ali por tudo que ele fez em relação a ele lidar ali com o soco que o Type deu no chefe dele Falar ali que o chefe do Type está em observação, né pessoal? Então acredito eu que até o final da série o Type vai voltar pro hospital, né? Que ele vai conseguir o emprego dele de volta e que o chefe do Type vai ser demitido, né gente? Se os deuses do BL abençoar a gente Enfim pessoal, eu quero comentar aqui com vocês, é o Type reiterar novamente para o Kun Que ele precisa falar os sentimentos dele para o Champ, entendeu gente? Que o Champ é um cara lerdo que ele... Basicamente o Type tá falando para o Kun se declarar logo, né meu filho? Fala logo que você gosta dele que aí ele vai entender seus sentimentos, entendeu? E aqui a gente vê que o Kun ele teme em ser rejeitado, né pessoal? Ele tem medo ali da rejeição Obviamente eu acho que ela não vai acontecer, mas o Kun tem esse medo E é compreensível ele ter esse medo, né pessoal? Assim, eu acredito que ele não devia ter esse medo Porque o Champ já é extremamente boiol por ele Mas cada um é cada um, né pessoal? Pra finalizar aqui o núcleo dele, gente Eu tô amando muito essa amizade, essa amizade do Kun e do Type é excelente O Type falando que vai bater na cabeça do Champ se ele rejeitar ali o Kun, né? Se ele querer se afastar de uma pessoa tão legal quanto ele, gente Type reizinho maravilhoso, entendeu? Gente, eu falo pra vocês Type novamente juntando mais um casal Ou seja, Type é o maior cupido do meme verso da história, entendeu? Gente, talvez o maior cupido da história do Boys Love Porque ele já juntou, se eu não me engano, mais de quatro casais, gente Pra vocês verem como que é o Type, né gente? Foda pra caramba Agora eu quero comentar com vocês o núcleo do Leo e do Fiat E olha, gente, a gente tem muito o que conversar sobre eles, ok, gente? Porque, meu Deus, que intensidade é essa, né? Então, vamos lá Em relação ao Leo e Fiat, como eu expliquei pra vocês no review do episódio anterior A pessoa que está abraçando o Type, gente, não é o Tarn, é o Fiat, né? Eu até aproveito pra vocês com a parada do colar E, bom, pessoal, comprovado aqui, então, né, gente? Aqui o Fiat se passa pelo Tarn, né? E aí o Type realmente acha que ele é o Tarn E fala que está com saudade dele Fala pra não deixar ele mais, né? E o Fiat se aproveita dessa situação, né, gente? Aí ele fala que vai cuidar do Type ali Que o Type está muito bêbado, né? E aí ele começa a levar o Type embora E aí, gente, de repente, o Fiat coloca o Type na parede ali, né? E ele começa a chegar próximo para beijar o Type, né, pessoal? E nesse momento o Leo aparece Eu confesso pra vocês, gente, que eu dei um grito quando o Leo apareceu Porque eu não esperava que o Leo ia aparecer, né, gente? Sim, ele apareceu ali Agora vocês devem estar se perguntando Quero dizer, como que o Leo sabia onde o Fiat está? O Fiat meio que postou foto ali no bar, né, gente? Por isso que o Leo sabe onde ele está, ok? Bom, voltando aqui nessa cena, né? E nesse momento o Leo impede o Fiat de beijar o Type, né? Ele puxa ele ali A gente vê que o Leo está com uma expressão muito ameaçadora, né? Aqui eu acho que ele foi dominado completamente Pelo ciúme, pela raiva, pela tristeza Aqui nesse momento o Leo é uma pessoa que a gente vê Que ele consegue controlar bem as emoções dele, né, pessoal? A gente viu isso aí no decorrer da série Várias cenas dele com o Fiat Ele conseguiu controlar as emoções dele Aqui ele não conseguiu mais Ele se perdeu pelas emoções dele Então dá pra ver aqui As chamas do ciúme queimando nos olhos dele, né, pessoal? E aí ele manda ali o Fiat ir embora, né? O Fiat fala que não vai Que é a oportunidade dele com o Type e tal E nesse momento o Leo olha pra ele ainda mais ameaçador, né, gente? Aliás, gente, esse olhar do Leo me lembrou um pouquinho Um olhar do Gunhai quando ficava com ciúmes do Bailo Win, gente Sério, me lembrou muito, né? E o Leo vira pra ele e fala Ótimo, se você não vai por bem, você vai por mal E aí ele carrega o Fiat e leva o Fiat embora E aí o Type fica ali, né, gente? E já já eu comento pra vocês o que aconteceu com o Type, né? Vamos continuar aqui com o Leo e Fiat, né, gente? E aí nesse momento o que acontece É que o Leo arrasta o Fiat ali para o quarto dele, né? E arremessa ele ali na cama, né, gente? Eu confesso pra vocês que nesse momento Meu coração já estava, assim, quase saindo pela boca Porque eu achei que finalmente o Leo ia falar O que ele sente Que talvez ele ia até beijar o Fiat ali, né, pessoal? Porque depois que ele joga o Fiat na cama E a gente vê a expressão de medo do Fiat dele A gente vê a expressão de raiva, de tristeza De ciúmes nos olhos do Leo Eu estava muito tenso nessa cena, sabe, gente? Eu falo pra vocês que a química do Jai do First Ela é muito boa, né, gente? Os dois também são muito bons atores Então essa cena aqui foi incrível Muito bem rotorizada, cara Dá pra falar muita coisa sobre ela, né? A primeira coisa que eu quero falar com vocês É que quando o Leo sobe em cima do corpo do Fiat, né, gente? Aqui a gente vê que o Fiat está com medo da expressão do Leo Da expressão de nervoso ali do Leo Uma coisa que eu quero falar com vocês, gente É que desde o começo a gente foi avisado ali pelos amigos do Fiat Que o Leo também tem o seu lado dark, entendeu? E a gente não tinha visto isso ainda E aqui a gente viu E agora a gente entende porque que os amigos do Fiat falam Que o Leo pode ser um cara tão assustador, né, pessoal? Aqui o Leo, como eu disse Ele se perdeu completamente pelas emoções dele E mostrou o lado dark dele, digamos assim No momento o Leo está muito nervoso, né, gente? E o Fiat não entende porque que o Leo está assim Ele fica perguntando o que está acontecendo com o Leo O Leo até soca ali a cama do lado do Fiat, né, pessoal? Realmente o Leo se perdeu completamente pelos ciúmes, né, pessoal? E aí nesse momento o Fiat fala pro Leo Pra ele falar o que ele quer e tal E o Leo vira pra ele e fala que vai conversar com ele amanhã E ele manda o Fiat dormir, né? E aí o Fiat fala que vai pra casa E o Leo fala que não vai deixar ele ir embora, né? E ele fala pro Fiat que se ele não quer que ele fique mais bravo Pra ele meio que fazer o que ele quer, né, gente? E aí o que acontece é que o Fiat cede, né, pessoal? Uma coisa que eu percebi em relação ao Fiat É que ele tem muito medo do Leo se afastar dele, né, pessoal? Eu acho que ele tem medo por dois motivos Um, ele gosta do Leo, né, gente? Obviamente que ele gosta do Leo A gente já teve cenas aí da gente entender que sim Que o Fiat é apaixonado pelo Leo E segundo, gente, porque o Fiat tem medo de ficar sozinho, né, pessoal? Se o Leo sair da vida dele, ele vai acabar ficando sozinho, né? Então esses são os dois motivos aí Para o Fiat ter tanto medo do Leo ir embora da vida dele, né, pessoal? E aí nesse momento ele fica falando pro Leo não ficar com raiva dele, né? E o Leo continua mandando ele dormir ali E aí quando o Fiat deita ali pra dormir O Leo tira a blusa dele ali, deita ao lado dele, né? E aí ele coloca o Fiat no corpo dele E nesse momento o Fiat fica chamando o nome dele, né, pessoal? E ele fica chamando o nome dele de um jeito muito mansinho E aqui a gente vê a expressão do Leo dando uma suavizada, né, pessoal? O que eu falei pra vocês, gente? O Leo é como o Tarn, entendeu? Ele não consegue ficar com muita raiva do Hulk dele, né, gente? Então nesse momento o Leo, ele suaviza e aí ele começa a acariciar o cabelo do Fiat ali E aí o Fiat continuando, chamando o nome dele de um jeito mansinho E a gente vê que o coração do Leo está extremamente machucado, né? E aí nesse momento o que acontece é que o Leo vira pra ele E fala que se ele continuar falando ele vai amordaçar ele, né, gente? E aqui ele volta com a expressão ameaçadora dele Mas ao mesmo tempo, depois que o Fiat chama ele novamente Ele suaviza e abraça o Fiat ali E os dois dormem abraçados juntos, né, gente? Na próxima cena o Fiat acorda ali um pouco tarde, né? E aí o Leo já tá ali no sofá E aí o Fiat fala que quer conversar com o Leo, né? Que ele falou que ele ia conversar na noite anterior E eles acabaram não conversando, né? E agora ele quer saber por que o Leo agiu daquela maneira, né, gente? E nesse momento a gente vê que o Leo, cara, ele está cansando, entendeu? Ele está cansado, gente Ele está cansando do Fiat, está cansando de toda essa situação A gente vê que ele está se magoando muito Ele quer mostrar pro Fiat que o que ele está fazendo é errado, né, gente? A gente sabe que o Fiat sabe que o que ele está fazendo é errado, né, pessoal? Mas ele não dá a mínima, né, gente? Tanto que ele vira pra ele e fala que ele quer o type de marido e acabou, entendeu? E quando ele fala isso, o Leo explode com ele mais uma vez, né? Ele grita o nome dele ali E aí nesse momento o Fiat vira pra ele e fala Por quê? Você pode ser meu marido no lugar dele? Então, nesse momento ele vem embora, né, gente? E aí o Leo prensa o Fiat ali na parede, né, gente? Aliás, me arrepiai inteiro nessa cena novamente, né? Porque a química desses dois, meu Deus Olha a maneira que o First olha pro Jaiu já olhando pra ele nessa cena Gente, tô todo arrepiado, falo pra vocês E aí o Leo fala que ele pode ser o marido do Fiat, né? Se ele parar de dormir com todo mundo, pessoal E aqui a gente vê que o Leo, ele não confia no Fiat, né, pessoal? E até fala que ele não devia ter prometido que ele vai ficar sempre ao lado do Fiat, né, pessoal? E aqui, cara, eu acho que as palavras do Leo Foi um choque na cabeça do Fiat com muita força, né? Tanto que o Leo começa a afastar dele E o Fiat tenta puxar a mão dele ali E o Leo não dá a mínima, né? Ele sai andando Ali, pessoal, é o que eu falei pra vocês O Leo já tá ficando cansado de toda a situação E como a gente viu, o Leo não confia no Fiat pra falar dos sentimentos dele, né, pessoal? Então a meme aqui, ela deu mais uma justificativa Para o Leo não falar dos sentimentos dele para o Fiat, né? Ele não confia no Fiat O que acontece é que os dois sofrem aqui, né, pessoal? Os dois começam a chorar ali Falando do Fiat aqui Ele vê que o Leo tá começando a se afastar dele, né? Ele se sente sozinho aqui Tanto que o Type ali, o Type desliga na cara dele, né, pessoal? Mas eu vou falar pra vocês em relação a isso, pessoal Que eu acho que nesse momento o Fiat sente que o Type é a única pessoa que se importa com ele, né, pessoal? É o que eu falei pra vocês Ele não está apaixonado pelo Type, entendeu? Ele se apaixonou pela atitude do Type em relação a ele, né, pessoal? Em relação aqui à preocupação com o joelho A preocupação que o Type se demonstra com ele, né, pessoal? Voltando aqui para o Leo, né, pessoal? O Leo aqui também tá sofrendo horrores, né? E no momento ele comenta por que o Fiat não nota a pessoa que está próximo dele, né, pessoal? A gente aqui, o Leo assumindo os sentimentos dele, né? Pessoal, que ele realmente quer o Fiat pra ele, né? Só que ele não fala, né, pessoal? Por todos os motivos que eu já expliquei pra vocês no decorrer das análises, né, pessoal? Então eu falo pra vocês O núcleo desses dois é o núcleo mais intenso, na minha opinião Cara, é muita coisa envolvida ali Eu realmente tô bem ansioso pra ver o que vai acontecer E a última cena deles que eu quero comentar com vocês É uma cena onde o Fiat tá ali com o amigo dele na faculdade, né? E aí nesse momento o Fiat acabou deixando uma caneta especial dele No apartamento do Tarni e do Type, né, pessoal? Essa caneta, inclusive, a minha teoria de que essa caneta foi o Leo que deu para o Fiat Ou nesse momento o amigo dele vê o Leo, né? E ele chama o Leo ali E o Leo ignora completamente e sai andando, né, pessoal? Então aqui confirmado que o Leo começou a ignorar o Fiat, né? E eu tô bem ansioso pra saber o que vai acontecer Como que o Leo vai reagir ao saber que o Fiat vai fazer o que ele fez, né, pessoal? Em relação a eles é isso que eu tinha pra comentar Agora vamos para o núcleo de Tarni e Type Vamos lá Indo agora para o núcleo de Tarni e Type, pessoal Como eu expliquei pra vocês no review do episódio anterior Realmente a pessoa que está deitada ali ao lado do Type, né, pessoal? Na cama ali Era o marido da pedida, né, pessoal? Eu vou ter essa na novel mesmo, né? A gente vê que o Type tá muito mal Que ele tá com saudade do Tarni e tal Eu ia pedir de alerta ele ali sobre o Fiat, né, gente? Mas aqui o Type realmente já tá se sentindo mal, né? Ele não tá nem prestando atenção direito As coisas que estão acontecendo e tal E também tem toda a questão aqui Que ele tá com muitas saudades do Tarni, né, gente? E aí quando o Type vai embora ali Ele tá deitado ali na cama dele, né? E ele conversa ali com a foto do Tarni, né, pessoal? Fala que tá com saudade dele ali Que tá com dor de cabeça E a gente vê como que o Type realmente tá com muita, muita, muita saudade do mozão dele, né, pessoal? Ele só que tá doente e ele acaba adormecendo ali E na próxima cena, finalmente, ele consegue falar com o Tarni, né? A pessoa que o celular do Tarni descarregou ali Mas aí depois o Tarni coloca pra carregar Ele liga pro Type ali E aí o Type fala pra ele Fala que ele tá doente, né, gente? Largar tudo o trabalho dele ali E ir embora pra cuidar do Type, né, gente? E aí o Type fala pra ele Pra ele não fazer isso, né, gente? O Type convence ao Tarni pra ele não ir cuidar dele Ele fala que ele vai tomar remédio ali Que ele vai dormir e tals E o Tarni fala que tudo bem Que ele vai voltar ali o mais rápido possível, né? E aí quando a gente fica aqui com o Tarni e o chefe dele, né, pessoal? As pessoas estão teorizando que o chefe do Tarni gosta dele, né, pessoal? Eu acho que tem 50% de chance do chefe do Tarni gostar dele, né, pessoal? Essa cena aqui, ela pode ser interpretada de várias maneiras Uma delas é simplesmente O chefe do Tarni é o chefe do Tarni, né, pessoal? E não quer que ele largue o trabalho ali Outra coisa, ele quer mostrar pro Tarni que, tipo assim Ele tem as responsabilidades dele com o trabalho, entendeu? Ele tem outras responsabilidades ali E que ele não pode simplesmente largar tudo Pra ir atrás do Type toda vez que o Type precisa, digamos assim, entendeu? E a outra interpretação que as outras pessoas estão pensando mais É que ele quer afastar o Tarni do Type, né, pessoal? Você pensa assim, querendo? Gente, porque a gente já tá na reta final da série, entendeu? E ainda falta muita coisinha ali Tem muito núcleo ali já Então eu não acho que a meme vai desenvolver isso, né? Mas vamos ver aí Pode ser sim que o chefe do Tarni goste dele, né? Vamos ver aí Retornando ao ponto difícil do Type, pessoal Ele tá doente aqui e o Fiat aparece ali O Type tá, tipo, tá tão doente ali Que ele permite o Fiat entrar, né, pessoal? E aí, nesse momento, ele acaba tombando ali Realmente tá muito mal E aí o Fiat começa a cuidar do Type, né? Leva o Type ali pro quarto E esquenta ali mingau pra ele, né, gente? E aqui, nesse momento, o Fiat cuida do Type, né, pessoal? Uma coisa que eu vou falar pra vocês É que quem viu meu vídeo da Nova Pra quem não viu, o vídeo tá aqui em cima No izinho, pra quem quiser assistir A meme mudou absolutamente tudo nessa cena, pessoal Mas falando aqui daquela cena Onde o Fiat vai descendo ali os aves Para beijar o Type, né, pessoal? Na Nova, ele começa a pensar em fazer isso Mas ele fala que se ele beijar o Type O Type vai acordar, né, pessoal? Aqui na série deu a entender que sim Que ele ia beijar o Type, né, gente? Mas nesse momento, o Pum bate na porta ali E aí o Fiat não beija o Type, né? E aí quando o Fiat vê o Pum ali Pergunta quem ele é E aí o Pum pergunta quem o Fiat é, né, gente? E aqui o Fiat encarou Que o Pum é como se fosse um concorrente dele Pelo Type, né? E aí ele fica debochando ali do Pum, né? Insultando ali o Pum A gente vê que o Pum é um cara muito inocente, né, pessoal? Que ele não entendeu o que o Fiat estava falando É que ele custou entender E só foi entender depois, né, pessoal? A gente vê que o Fiat vai embora Mas ele fala que se o concorrente dele for o Pum Ele tá de boa, que ele vai ganhar, né, pessoal? Então aqui, Fiat debochando horrores do Pum falando Eu fiquei com muita dor do Pum nesse momento, gente Porque ele é meu bebê E pela criança eu dou a minha vida, graças a Deus E aí como a vagabunda do Fiat insultou ali Meu bebê, entendeu, gente? Falando do Pum aqui Ele vai procurar conforto nos braços do mozão dele Que é o Pissan, né, gente? E essa cena fez eu vomitar 700 milhões de arco-íris Gente, eu amei essa cena O Pum ali sentado no colo do Pissan E o Pissan acalmando ele, né, gente? E o Pum falando que ele demorou a entender ali Que a pessoa tava insultando ele e tal, né? E ele pergunta pro Pissan se o Pissan acha ele fofo E o Pissan fala que ele é o cara mais fofo do mundo e tal E aqui a gente vê como que o Pissan é muito apaixonado E a gente vê como que o Pissan consegue confortar o mozão bem, né, pessoal? E aí o Gun abraça ele, dá um beijo ali na bochecha do Pissan Esses dois são tudo, gente Vomita 700 milhões de arco-íris a cada cena dele, gente Eles também já estão começando aí a estourar o fofumômetro, gente São maravilhosos e mereciam mais tempo de tela, sim Retornando para Tarn e Type, né, pessoal? Agora vamos na visão do Tarn, né? O que está acontecendo aqui é que ele decide fazer uma surpresa para o Type, né? Então ele fala que vai voltar amanhã Mas, na verdade, ele já voltou, né, pessoal? Ele tá armando ali toda uma surpresa para o Type, né? E aí, quando a gente tá vendo o Tarn ali Ele está escolhendo alianças de casamento, né, pessoal? E eu boiolei, foi todo, entendeu, gente? E é o Tarn e boiolei escolhendo a aliança de casamento deles dois ali, gente E eu falo para vocês Novamente enxerguei Mew e Goofy, gente O que é o sorrisinho do Mew quando ele olha a aliança? A gente me arrepiou, foi todo, entendeu, gente? Brincadeiras à parte, né, pessoal? Mas essa cena foi tudo Eu amei muito essa cena E aí, para fechar com chave de ouro O Tarn chega ali no apartamento dele Ele vê que a foto dele e do Type meio que tá derrubada, né, gente? E aí, eu acho que o Tarn acabou não pensando nada, né, pessoal? Lembrando que foi o Fiat que derrubou essa foto, né? Tanto que ele até pede desculpas ali para o Tarn Mas ele fala que ele também gosta do Type, né? E aí, o Fiat faz as coisas que ele fez mesmo Eu já expliquei para vocês O Tarn, ele continua preparando ali a surpresa dele, né, pessoal? Arruma a mesa, as rosas e tal E nesse momento, ele sai ao pedido de casamento dele para o Type, né, pessoal? Ele ajoelha ali, aponta a aliança para a gente E pergunta se a gente quer casar, gente? E assim, eu acredito que todo mundo que assistiu o Tarn e Type Respondeu sim nesse momento, né, pessoal? Vocês responderam, assim, automaticamente, né, gente? Porque, assim, a gente está falando do mil, né, gente? E depois você falou assim Ah, não posso porque, né, o Goofy vai querer me matar Mas, enfim, pessoal Eu amei muito essa cena, gente Eu estou muito ansioso para ver como que vai ser o pedido de casamento dos dois, né, pessoal? Obviamente que eu acho que ele não vai acontecer no próximo episódio, né? Porque no próximo episódio vai ser só tiro, porrada, bomba, tristeza, choro, raiva, ciúmes Vai ser tudo ali no próximo episódio, né? E eu ia comentar a prévia dele para vocês agora, né, pessoal? Só que com isso a gente termina o episódio 9 de Tarn e Type 2, né, pessoal? E você, gostou do episódio? Não gostou? Comenta aqui para mim, pessoal O que vocês estão achando aí da história de Tarn e Type e tal? Eu sei que algumas pessoas estão comentando comigo Que o Tarn está um pouquinho apagadinho da série, né, pessoal? E eu discordo que eu acho que a Mimi está sabendo dosar ali o tempo Ela está sabendo ali construir os personagens, né, pessoal? Um rumor que saiu aí que eu quero comentar com vocês É que o Mew, ele estava muito ocupado durante as gravações de Tarn e Type 2, né, pessoal? O Mew, ele é um cara muito ocupado ali, pessoal Ele é cantor, ele tem a própria produtora ali E tem toda a questão da pandemia também Que provavelmente atrapalhou a agenda dele, a agenda do Goofy e tal Então algumas pessoas estão teorizando de que o Mew não teve muito tempo para gravar as cenas, né, pessoal? E é por isso que o Tarn está aparecendo menos, né? Se você acredita nisso ou não, vou deixar o seu critério, ok? Pessoal, é isso que eu tinha para comentar Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like no seu vídeo e do canal Se inscreve no caso você não está inscrito E para você que não gosta de spoilers, eu desejo você um ótimo fim de semana Boa sorte aí no Enem, caso você for tentar, né? Ótimo fim de semana, um beijão Para você que ficou comigo, eu vou comentar a prévia do episódio 10 de Tarn e Type 2 Vamos lá A prévia abre ali com o rosto do Fiat e do Type bem próximo, né, pessoal? E o Fiat perguntando por que que não pode ser ele O que é essa cena, Kenney? Por que que o Type está tão próximo ali do Fiat, né, pessoal? Porque o Fiat finge que cai ali, né, gente? Na novel ele finge que ele cai ali E aí o Type volta para olhar o joelho dele e tal, né, pessoal? E aí nesse momento que ele está bem próximo do Fiat E aí o que acontece é que o Tarn chega ali, né, pessoal? Ele chega ali no hospital, ele vê ali a cena O Fiat vê o Tarn de relance, né? E aí ele beija o Type, né, gente? E aí nesse momento o Tarn explode E ele vai ali até eles, né, pessoal? E aí ele fica falando ali como que o Type pode fazer isso com ele e tal Ele não dá a chance do Type se explicar Sabem como é que é o Type, né, pessoal? Ele também explode com o Tarn E provavelmente isso vai acontecer na série Porque quando a prévia corta A gente vê ali o Type perguntando se o Tarn acha que ele traiu ele, né, pessoal? Se ele acha que ele dormiu ali com o Fiat, né? E o Tarn fala que sim, que ele acha sim E eu acho que o Type fala um monte de coisa ali E no final ele pede um tempo para o Tarn, né, pessoal? Exatamente como ele faz na novel mesmo, né? Aqui na novel é uma cena muito mais caótica, né, pessoal? Acontece um monte de coisa aqui Tem no meu vídeo da novel pra quem quiser ver Mas pelo que a gente vê ali um pouquinho da prévia A meme mudou radicalmente, né, pessoal? E graças a Deus que ela mudou Porque a cena na novel, meu Deus do céu, né? Aí quando a prévia corta a gente vê o Tarn arrasado, desabando, chorando muito, né, pessoal? E sim, o Type também vai desabar e chorar horrores, né, pessoal? Então vamos ter ali um turbilhão de emoções E eu falo pra vocês Eu acho que a gente não está nem um pouquinho pronto pro próximo episódio, né, pessoal? Eu pelo menos não estou Não aguento ver o Tarn e o Type chorando, né, pessoal? Não consigo Mas enfim E vocês estão ansiosos pro episódio 10? Não está? Comenta aqui pra mim, pessoal Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like no assunto do vídeo E do canal As redes sociais estão se encontrando na descrição do vídeo Se você é novo no canal e gostou do vídeo Não esqueça de se inscrever Então, muito obrigado a todos Até a próxima Um beijão